É, meus amigos, é isso aí, velho! Muito bom dia, muito boa tarde, ótima noite e madrugada pra você, torcedor corintiano, torcedoras corintianas ou sectores para outros clubes, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no melhor canal de futebol da minha casa, quiçá da rua, quiçá da rua! Antes de começar a falar sobre a tragédia que foi o jogo de hoje, no primeiro e na maioria do seu segundo tempo, só não foi de fato uma tragédia, porque a gente teve um grande homem, o melhor camisa 1, 2, 3 da história. Eu quero falar com vocês a respeito aí do 1xbet para os mais cultos, você que gosta de fazer a sua apostinha, você que gosta de fazer a sua fézinha, apostar aí em jogos, vai ter muito jogo bom aí do Campeonato Brasileiro, você que gosta de fazer aquela fé e quiser utilizar aí o nosso cupom 14, vai ter um código também promocional aqui, tanto na descrição do vídeo quanto fixado aí nos comentários, dê uma olhada pra você fazer aquela sua fé, apostar e se ganhar uma grana, manda pro pai, porque o pai dá sorte, já falei, já teve gente mandando lá nos comentários no Instagram que ganhou uma graninha, então, mano, faz a sua aposta, utiliza o cupom do décimo aí que vai te dar sorte e me manda uma grana aqui de superchat. Mentira, ainda não tem, vou ativar logo, logo. Tá bom, meu querido? 1xbet, link na descrição. Bom, rapaziada, vamos trocar uma ideinha aí, marota, vamos falar hoje de Corinthians, vamos? Eu primeiro quero falar a respeito de alguns jogadores e elogiar, pra depois a gente falar do resto da jaca que já tá aí no time, a jaca antiga, que tá ali por, eu não sei, deve, eu não sei, deve fazer churrasco com o Silvinho, deve dar rolezinho à noite, pras baladinhas, né, Silvinho? O Silvinho é que nem eu, ele usa essas camisetinhas um pouco mais coladas, né, Silvinho? Tô ligado, o Silvinho deve gostar de dar um rolê na noite, deve levar o Jô, deve levar o Azeitona, deve levar o Bagriel, né, todo mundo. Então, já já a gente fala desses caras aí, tá? Vamos falar a respeito, obviamente, eu quero começar falando deste homem, o melhor camisa 1, 2, 3 da história, a nossa Xuxa Meneghel, o nosso homem, o nosso pato, ele! Roger Guedes, o homem, mas que gol, meu amigo! Ai, mas cara, eu juro que eu vi aquele gol antes de acontecer, eu juro pra vocês. Quem jogou muito pés na rua, não precisa nem ter jogado bola, tá? Quando a gente joga bola, a gente tem uma noção um pouco a mais. Mas pra quem jogou muito pés, eu tô falando pés, tá? Aliás, Winning Eleven, né, ou Bombapete, né, sei lá qual que vocês jogam aí. Mas enfim, quem jogou muito Winning Eleven sabe que aquele gol ali é certo. Se você jogou a barrinha no timing certo, é gol. E ali, jogador que é bom, que tem a pegada, a batida na bola, o cara não erra, cara. Eu juro pra vocês, eu vi aquele gol. Antes de sair, eu vi aquele gol. Um golaço de falta. Há quanto tempo o Corinthians não fazia um gol de falta? E desse estilo, um gol, a bola vai no canto, mata completamente o goleiro. Então, realmente, um gol fantástico do Roger Guedes, que merecia, pra mim, o melhor em campo, que mais tentou, pegou essa bola. Todas as jogadas que ele tentou no primeiro tempo, ele foi efetivo e terminou com finalização. No segundo tempo, já errou algumas vezes por falta de entrosamento, cara. Se você pegar pra reassistir o jogo, você vai ver que ele teve um erro ali com o Renato Augusto por falta de entrosamento. Muitas vezes ele queria passar e, às vezes, o tio Chico, inclusive... Ô, tio Chico, caralho, eu sei que o cara é teu brother, velho, mas o cara fez a função dele e a sua, tio Chico. 35 anos fazendo a mesma, porra, e ainda faz mal feito. Porra, eu te defendi no jogo passado desse jeito, eu devia ter que colocar o pintão mesmo, não dá. Porra, hoje o Guedes fez a função dele e a sua, velho. O cara voltando pra jogar, ó. O bagulho é o seguinte, mano. Jogador que tem que marcar é jogador que não tem talento, que não tem técnica. Talento que eu digo é habilidade pra sair distribuindo a bola, pra dar um drible. Jogador que tem que marcar é o Rony, é o Bagriel. Vocês estão entendendo o que eu tenho que falar? Cara, o que eu tô falando, o Renato Augusto marcando, pra mim, é um soco na minha cara. O Renato Augusto voltar pra ficar marcando gente. O Roger Guedes voltar é porque o cara foi prestativo, ele queria impressionar no primeiro jogo. Agora o cara voltar aí de um lado pro outro, voltar pra marcar, caralho, velho. E o impressionante... Cara, a impressão é que o cara no final do jogo, ele tava inteiro. Ele tava inteiro. Ele tava menos cansado do que os demais. O cara não joga oito... A gente já vai falar disso. Então, parabéns aí o Roger Guedes, que homem, que golaço. Já pra botar, já entendeu? Já pra falar, ó, tô chegando, não tô entrosado. Assim como o Renato Augusto, que também tá fora de ritmo completamente. Você vê que ele tá lento ainda. Quando ele pega a bola, você sente que não dá. É assim, é diferente de todo mundo que tá ali no campo. O Renato Augusto e o resto. Tinha o Renato Augusto hoje em campo, o time do Juventude e o time do Corinthians. Quando ele pega na bola, você vê a técnica do cara. Ele errou hoje, errou, errou, passe pra cima. Só que você vê que é diferente. Quando ele pega na bola, é outro bagulho. Fora de ritmo. Tá pesado ainda. Vai entrar no jogo logo, logo, tá? E aí é que a gente tem que entender, tá? Nós temos que... Saber ter paciência. Olha quem tá pedindo paciência pra vocês entenderem o que que eu tô querendo dizer pra vocês. A paciência que a gente tem que ter é com esses quatro caras que chegaram pra eles se entrosarem e entender o quão aflente eles estão de alguns que estão ali no clube. A gente tá tirando o Fagner, que é pra mim disparado, o melhor lateral desse país há alguns anos. Ih, pode chorar aí nos comentários, o tanto que vocês quiserem. O João Vitor, que é um excelente jogador. Tem jogador... O próprio Mosquito, que é bom jogador e acompanha o time também. Eles têm que entender que eles têm que entrar no ritmo do resto ou fazer com aquele resto, né? O Red Bagri que tem ali, entre no ritmo deles, né? Então nós temos que ter paciência sim com o Roger Guedes, com o Renato Augusto, com o Giuliano e com o William. E não com essas jacas que eu já vou falar. Então deixa eu elogiar primeiro, tá? Porque senão... É, só critica, né? Só critica, só critica. Então vamos lá. É importante que a gente entenda isso, tá? Vamos ter paciência com esses quatro caras. Então parabéns ao Roger Guedes, meteu um golaço e nos deu um empate que a gente, de fato, de fato, se você pegar o jogo, o que for jogo, não merecia. Não merecia. Tá? Porque o Juventude se impôs. A real é que hoje o Juventude conseguiu anular o Mosquito, o Roger Guedes, no primeiro tempo, apesar dele ter feito várias boas jogadas, e o Giuliano, tá? E antes de pular pra outro jogador, antes de falar do Renato... Já falei do Renato, mas agora falando sobre o Giuliano, eu quero bater palma pro Whey Protein. Ó, Whey Protein. Eu quero bater palma. Pra mim, é um jogador que tem menos mídia e é um cara que eu tô gostando muito do futebol dele. Apesar de hoje ele ter sido anulado, é um jogador que tá em toda jogada, é um jogador que vem buscar bola, é um jogador que busca o jogo, é um jogador que quando tem a bola no pé, ele organiza e consegue distribuir a bola sem fazer correria. Ele faz os caras correr. Então, muita atenção com o Giuliano. É um cara que tá tendo pouca mídia, depois chegou o Willian, Roger Guedes, Renato Augusto, mas é um cara que tá jogando muita bola. E eu dou valor pra cara que joga bola. Joga bola, ajuda o time. É isso. Vamos pra cima. Não joga porra nenhuma, tá encostado. Ou tá no time porque é amiguinho do treinador, ou porque fica um bando de Maria Fifi. E mas tem raça! A gente vai falar disso. A gente vai falar disso. Então, eu quero parabenizar aí o Giuliano, que é um jogador que tá sempre presente na jogada, um jogador que dá a vida em campo, dá a alma. E é isso aí, tá bom? Falaria a mesma coisa do Rony, como falei nos últimos jogos, que fez boas partidas e como criticaria o próprio Giuliano se parar de se entregar em campo. É assim, né? Futebol é isso aí. Tá bom? Vamos falar a respeito agora dos demais, né? Falei do que eu queria falar desses jogadores. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, assim, é... eu vou esperar, tá? Eu vou esperar. Eu vou esperar vocês aqui, ó, no chat. Eu vou esperar vocês responderem. Ou é aqui, ou é aqui. Não sei. É algum lugar. Foda-se. Responda uma coisa pra mim. Qual é a utilidade do Jô e do Gabriel vulgo bagriel nesse time? Eu vou dar... Sei lá. Eu vou contar até... Eu vou contar nada, cara. Eu vou esperar vocês aí. Qual é a utilidade desses caras? Tio Chico hoje. Fala pra mim. Vocês lembram que no último vídeo eu falei, olha, eu pra mim, e eu venho falando, mesmo com ele fazendo gol, mesmo com esse cara no time e o time indo pra frente, eu falei, esse cara não dá, mas esse cara tem que ir embora. Falei no último vídeo, ó, se continuar fazendo gol, o Silvinho vai colocar e que fique. Eu não vou ficar metendo pau se o cara tá fazendo gol. Só que aí é que tá. O que vai manter o meu aposentado no time é ele fazer um... É assim, ó. Ele vai ficar o jogo inteiro sem fazer porra nenhuma. Aí ele vai fazer um gol no final do jogo. Um gol ali... Meu Deus, todo mundo cansado, ele fez um gol. Beleza. Aí isso vai garantir ele por mais cinco jogos. Sabe o que acontece? Nesses outros cinco jogos, desanima os caras que realmente podem entregar pro clube. Um cara que já tem trinta e tantos anos que não vai dar dinheiro nenhum pro clube. Um cara que não vai entregar nada pro clube. um cara que vai fazer um gol ou outro porque já tá fora da realidade do futebol. Ele tá completamente fora da realidade do futebol. Um cara alto, lento, já tá pesado e tá fora da idade. Isso, o que o Jô deveria fazer... O Jô, ele tá sendo... O Jô, ele está sendo privilegiado em estar dessa forma que ele tá e jogando no Corinthians. se fosse um clube com rigidez, né? Em vez de estar pensando em trazer, sei lá, um Davi Luiz, manda esse cara embora. Faz ele assinar com um time pequeno aí, um time... Um time, não um time pequeno, mas um time que esteja de acordo com o futebol que ele tá entregando. Se você acha o Jô maravilhoso, o problema é seu. E eu não vou tolerar, não. você que defende o próprio... O meu aposentado e o Bagriel nesse time, desculpa, mas você vai ser conivente com as futuras desgraças que a gente vai ter nesse time por causa de dois jogadores que estão... Vamos falar do Gabriel? Vamos falar do Gabriel? Com todo respeito. O Gabriel é um cara que a gente se segue lá, mas o Gabriel está péssimo. Você que fica aí, não, mas o Gabriel... Nossa, vai falar mal do cara que tem raça! Raça! É a cabeça do... Eu queria poder falar. Eu queria poder falar. Raça é o caralho! Você fica defendendo o seu Gabriel porque ele foi lá, ele falou mal do Palmeiras e aí satisfez o seu egginho de corintiano, mas a realidade é que esse cara não tá jogando porra nenhuma! E ainda eu sou obrigado a ver, sabe o quê? É fã-clubezinho. Não, mas vai falar mal! Ele tem design! Sabe o que ele tem demais nesse campeonato? É rolinho, é chapéu, é ser humilhado por qualquer jogador. Hoje o cara conseguiu me tomar a porra do chapéu do jogador de juventude, cara. do juventude, caralho! Mano, desculpa, eu geralmente eu chego aqui e falo, olha, eu tolero a sua opinião porque eu não respeito. Muitas opiniões, sem como vocês podem tolerar o que eu falo aqui. Só que assim, eu tolero a sua opinião de gostar e preferir o Gabriel titular nesse time. aliás, eu tolero algumas opiniões porque eu não vou sair tretando com todo mundo. Agora, eu não tolero... Desculpa, você vai chegar aqui, mano, e vai falar que prefere, que gosta e tal, eu vou fingir que você não existe. Eu, você, eu vou me dar hoje o luxo pela primeira vez de ser o gato mestre e falar, se você ainda, depois desse jogo, vai ficar com o discursinho, ele é raçudo, ele é a cara do Corinthians, as pau no seu cu, velho. Me desculpe, mas eu tenho que tirar isso de mim, velho. Eu tenho que parar de falar palavrão nos vídeos, eu tenho que parar, mas não dá, não consigo. Você tem que ser burro. Vou repetir, burro, burro, ou não entender nada de futebol em querer manter um cara porque ele fala mal do Palmeiras e jogou lá. Nossa, olha aqui, olha como ele defende o Corinthians porque ele fala mal do Palmeiras, porque ele faz um gol e faz assim, tem que respeitar, aqui, porra, tem que respeitar, tem que respeitar. Que legal, mas e futebol? Ah, mas ele faz design, ele faz um design e o outro. Cara, você sentiu o Gabriel em campo nos últimos jogos? Jesus amado, cara, para de jogar, FIFA, e vai jogar bola. Pra você entender que o Gabriel está mal. Eu acho o Gabriel um jogador ruim? Não, mas ele está mal. e por mim, já tinha que ter o Xavier faz tempo nesse time. O que a gente tem que ter no Corinthians e aproveitar que chegaram jogadores bons que podem impulsionar esses moleques é tirar o porra do azeitona com 40 anos de idade que não vai dar retorno nenhum para o clube e colocar o Raul porque o Raul se firmando é uma venda ótima junto com o João Vitor. Porra, quantos milhões de euros esses moleques não vão dar para a gente? É tirar a porra do Gabriel que não vai ser vendido para porra de lugar nenhum e colocar o Xavier que pode se firmar agora com o William na frente e ser vendido e dar dinheiro para o clube. ô Silvio pelo amor de Deus do Ilho como que eu cara na minha casa consigo ter uma percepção melhor do que vocês velho? Puta que pariu como é que pode cara vocês deixarem os moleques que podem render dinheiro fora! Então essa é minha opinião você está perguntando de Gabriel pra mim defende o Gabriel você é palmeirense desculpa não vou tolerar não vou tolerar defende Gabriel e Jô nesse time Fábio Santos errando pra caralho você defende o cara no outro jogo faz tudo errado só faz merda porra do Roger Guedes voltando pra fazer a função do meu aposentado então velho ó é isso é isso eu já falei pra vocês eu não fico babando ovo e eu não vou com torcida eu não vou com torcida modinha não fico babando ovo pra ganhar não sou prostituta de likezinho não vou ficar lá lacrando no Twitter pra ganhar retuitado eu falo o que eu penso você não gostou é você tá tristinho foda-se seja você corintiano seja você da diretoria do Corinthians seja você jogador eu sou corintiano eu acompanho o Corinthians muito antes de vocês chegarem minha família acompanha o Corinthians muito antes de vocês chegarem vocês não são donos de porra nenhuma enquanto eu tiver aqui eu não vou ficar passando pano pra diretoria eu não vou ficar passando pano pra treinador pra porra nenhuma agora você manter jogador porque amigo de treinador vai se fuder cara você manter Gabriel porque ele é açudo é um jogador que tem raça raça é o caralho esse cara tá morto em campo agora que tá chegando jogador de nível vai manter as mesmas sacas de sempre cara eu prefiro colocar um caqui no lugar do Gabriel um caqui um caqui o Luan o Luan hoje entrou também no sei lá 20 minutos de jogo hoje o Luan jogou 30 minutos e cara por incrível que pareça pra minha surpresa o Luan hoje eu sou justo o Luan hoje entrou bem olha como é as coisas entrou bem e por mais que é outro que eu queira que vaze entrou bem hoje e eu seria idiota de falar que o cara não entrou bem ele entrou bem hoje o Luan entrou jogou bola buscou jogo hoje ele deu mobilidade inclusive pro Fagner subir um pouco mais conseguiu segurar a bola conseguiu soltar a bola vai perder porque o Luan é esse aí o Luan eu já falei cara não adianta tu esperar o Luan né o mestre de 2017 o Luan é isso aí ele vai pegar a bola vai segurar às vezes vai dar um passe bom vai perder a bola e não vai conseguir correr atrás pra recuperar que nem foi hoje mas hoje ele entrou bem não posso criticar o Luan hoje tanto é que o gol acontece depois que ele entra então hoje o Luan entrou bem aí vocês pedem tanto pra eu falar desse Gabriel Pereira não, Gabriel Pereira é o GP cria do terrão não vou babar ovo pegou a bola aí volta olha pra trás volta pra trás aí pega a bola dá a cisca igualzinho igual o Eterna Promessa eu não sei se isso é cacuete desses moleques eu não sei o que que é pega a bola ciscar ciscar volta volta joga pro lado pega a bola finge que vai volta joga pra trás cara eu tenho um ódio disso é melhor você é melhor fazer é melhor fazer o que o mosquito faz porque o mosquito ele pega a bola e ele não tem as de parar e tocar pra trás ele pega a bola ele vai pra cima se perder foda-se mas na maioria das vezes dá certo sabe por quê? porque o zagueiro ou o lateral adversário não tá esperando que o cara vai pra cima e vai concluir a jogada porque a maioria dos jogadores de hoje eles vão pra cima ciscar e voltam porque o seu treinador é bunda mole eu não tô falando do Silvinho eu tô falando de todos treinadores no geral é isso não é posse de bola aí fica que nem o Diniz vai ver lá o final 80% de posse de bola pro Diniz sabe quanto foi o jogo? 4x0 pro outro time ó mano desculpa tem hora ó a gente empatou hoje só que o sentimento sinceramente é de derrota porque você tá em casa tomar uma pressão juventude hoje cara vamos pensar um pouco no lado do juventude o juventude hoje veio e ficou a semana inteira ouvindo ah chegou o Roger Guetti chegou o Renato Augusto vai ser vai ser amassado mano só daí os caras já vêm com sangue no olho fechou? os caras já vêm com sangue no olho pra entrar e enfrentar o Corinthians aí os caras vêm e fazem a mesma coisa que o Grêmio fez lá só que aí ainda eu comentei ó vamos ver porque o juventude tá fazendo a mesma coisa que o Grêmio fez pressão alta aliás marca pressão alta tô eu aqui marcação alta fazendo a pressão lá em cima do Corinthians não deixando o Corinthians jogar anularam hoje o Roger Guedes em algumas oportunidades o Mosquito e o Juliano e eu falei vamos ver se o Corinthians vai conseguir suportar como suportou com o Grêmio porque os caras vão fazer essa marcação aí por 20 minutos e vão morrer e foi o que aconteceu no segundo tempo os caras já estavam mortos por isso que o Corinthians empatou por isso que o Corinthians teve várias chances e inclusive os caras ainda mandaram a bola na trave agora você vê um jogo como esse em casa contra o Juventude com todo respeito cara olha o investimento que o Corinthians fez empatar com o Juventude é sacanagem vocês estão de sacanagem aí você não pode cobrar mano os quatro que chegou agora você tem que cobrar quem? os porra que já estão lá faz tempo aí você olha pro campo tem a porra do meu aposentado que o seu Silvio ele vê velho ele vê que o cara não tá rendendo nada o cara tá morto se rastejando em campo e não tira mas nem fudendo que ele tira continua lá os jaca os caqui o Gabriel é até o final o Gabriel cara o Gabriel a impressão que eu tenho é que o Gabriel pode sacar a rola pra fora começar a balançar no meio da porra do campo e falar pro Silvin ae Silvin aqui ó vem brincar de sino aqui ó com meu belengo ó que ele vai continuar é impressionante cara então ó escuta o que eu tô falando pra vocês hein escuta o que eu tô falando pra vocês se não tirar esses caqui do time se não tirar a jaca lá no ataque e não tirar o caqui atrás do quarteto nós vamos tomar piaba com esses cara bom no time e aí vai ser aí sim vai ser motivo de piada tem que tirar o quanto antes esses cara o Gabriel não dá mais é ser burro vou repetir burro querer manter o Gabriel no time querer manter o meu aposentado no time porque a uma hora ele pode fazer um gol de cabeça é burrício seu Silvio e você vai ser mandado embora mais uma vez abraçado com os cara que não vai levar você a lugar nenhum a chance que você tem é essa se tá recebendo jogadores bons não se prenda um cara como o Jô que eu não sei o que ele faz com os treinadores que todo mundo mantém esse cara lembra lá atrás que eu tinha falado pra vocês que os caras eu não sei eu não posso provar nada até isso é uma suposição que eu faço os caras vou voltar pro Corinthians mas eu quero uma minutagem de jogo a mais aí o treinador não pode me tirar por isso que no contrário tem que eu ter que jogar não posso ser reserva eu não duvido nada que a gestão passada deve ter feito isso e esse cara continua como titular me desculpa o desabafo mas tem cara que eu não aguento eu tô de ranço o Gabriel eu não tenho não tenho ranço do Gabriel só o Gabriel tá mal tem que sair agora o meu aposentado é ranço é tudo é náusea veja aquele cara em campo por mais que faça gol se continuasse fazendo gol ainda você ainda ia empurrando com a barriga mas cara não dá não dá e a partir de agora mesmo fazendo gol saindo com a vitória vocês estão vendo não dá é um a menos a gente entra com 10 e aí não tem o William Renato Augusto Roger Guedes e Juliano que resolva entrar com 10 é loucura com 9 porque você pega o Kaqui o Kaqui também não dá pega o Kaqui e a Jaca na frente vai fazer o que? né? então é um a um um golaço do Roger Guedes essa é a diferença de investimento no futebol às vezes você tem um jogador que faz isso que ele fez que já ajuda demais inclusive então meus parabéns pro Roger Guedes o moleque entrou com vontade e é moleque mesmo 24 anos entrou com vontade foi pra cima fez o gol comemorou um cara que tem porte que você vê que o cara tá 8 meses sem jogar e correu mais que o meu aposentado cara olha ó véio o cara achou ah vai tomar no cu cara ah filho eu vou lembrando os bagulhos eu vou ficando puto cara vai tomar no cu mano como é que a porra do Roger Guedes velho 8 meses sem jogar corre mais que o meu aposentado corre mais que o tio Chico corre mais que o que o que o Kaki ah vai se fuder cara desculpa o tanto de palavrão mas eu não tenho saco mais não tenho saco pra esses caras mais cara não dá eu tenho certeza que não só eu velho grande parte das pessoas não aguentam mais ver esses caras no campo não mas tem personalidade tem raça vai pro inferno vou mano ah véio ó é isso gente um a um é um resultado que a gente saiu no lucro mas com ó que loucura pensa bem nós saímos no lucro porque o Roger Guedes conseguiu fazer esse golaço mas se você pensar bem esse lucro ele vem com gosto de merda de caipirinha de mijo porque a gente tá em casa jogando com um time que teve altas contratações caras e ainda a gente saiu com um a um dentro de casa podendo perder por quê? porque mantém caras que não tem condição de estar no Corinthians lembra o que eu falei da porra da epidemia se você mistura jogadores multicampeões como esses jogadores de porte grande com jogadores ah sabe que já entra assim ah com aquele você infecta todos eles eu já falo isso há muito tempo tem peça ali que tá estragada e tem que sair enquanto continuarem os mesmos caras vocês vão passar raiva aí vai lá o Jô faz um gol aí é pronto ele injeta assim amnésia automática em 90% das pessoas aí hoje a realidade volta então é assim eu se ele fizer um gol pro jogo opa continua aí só que quando ele não fizer ele vai mostrar o que ele realmente é nesse momento o Jô já foi no jogador bom todo mundo sabe disso esse momento não é já tinha que estar fora há muito tempo tinha que ter ido lá pra um cara não sei não sei nem falar quem merece o Jô aí eu não desejo pra nenhum time de verdade mas é isso aí tá bom um a um a gente continua em sexto lugar com 28 pontos mais uma vitória se o Flamengo perder a gente já chega ali no Flamengo então não tem nada perdido a gente tem que ter paciência com os caras que chegaram entrosamento com o restante porque o restante é que tem que acompanhar esses caras não é o contrário tá pelo amor de Deus já pensou o Renato Augusto vai acompanhar o Caqui não dá né pois é bom Corinthians 1 Juventude 1 esse foi o pós-jogo de hoje me desculpe hoje ó velho tem dia que não dá tem dia que você tem que ter muita paciência me desculpa mesmo tá bom lembrando estamos em obra vou falar de coisa boa estamos em obra creio que as obras aqui mais um mês e pouquinho aí a gente já vai pro nosso estúdio já volte pra lá teremos muitas novidades legais eu não vou falar cara porque eu nunca você sempre pede por isso que eu sempre repito isso assim ó o que vai ter eu não falo porque eu falo aqui amanhã já tem um monte de gente tentando fazer não pô e se eu fizer tá entendendo o cara é urubu mano é bizarro é bizarro os caras não tem nem vergonha na cara pelo amor de Deus é foda mas relaxem minha equipe é braba vou chegar com a equipe braba vai ter muita coisa inclusive no Instagram o décimo só tende a crescer e eu vou abrir uma coisa pra vocês tá uma coisa que vocês pedem muito inclusive muitos torcedores de outros clubes o décimo novo vamos chamar assim de décimo novo nós vamos abrir uma janela pra falar de todos os outros clubes o que que eu quero dizer com todos os outros clubes eu vou falar do Palmeiras do São Paulo do Santos eu vou abordar todos os outros clubes Flamengo Grêmio Internacional todos nós vamos ter uma aba que eu vou dar uma opinião a minha ótica né sendo fresco sendo aí um gato mestre do futebol a minha ótica como um torcedor do Corinthians analisando outros clubes e eu convido a todos vocês que são torcedores dos outros clubes a participarem aqui vocês já participam agora porque não depois então o novo décimo sim eu vou falar de todos os clubes tá vocês veem que o décimo aqui eu não costumo utilizar muito logo do Corinthians logo do Palmeiras logo do São logo de time nenhum né a identificação do meu canal não tem nada atrelado ao Corinthians justamente pra evitar porque a gente sabe que o Mil Grau lá atrás teve um problema porque você utilizou o nome a marca do clube né de alguma forma sempre vai entrar lá os espertões que vão querer te processar por isso querer te privar de certas coisas então o décimo ele já é completamente desligado de artes visuais a gente fala do Corinthians aqui tá então todos os nossos planejamentos e tudo todos os outros assuntos de futebol brasileiro futebol europeu e seleção que a gente vai colocar aqui na nossa grade serão muito a pedido de vocês e também pra gente encorpar muito mais e falar de todos os clubes a gente vai passar sim a gente tem um foco ali de 80% quem falar do Corinthians e todo o restante dos 20% a gente vai falar no geral de todos os outros clubes e também da seleção brasileira tá bom só vou adiantar isso pra vocês pra vocês entenderem também o que vai ter toda a minha equipe todo o meu time já tá escalado uma galera que vocês vão curtir não se preocupem vou apresentar um a um fiquem tranquilos e no Instagram a gente vai ter também uma parada legal pra vocês então sigam lá no Instagram do 14 tá bom gente muito obrigado a todos que acompanharam aí o nosso pós-jogo de hoje desculpem mais uma vez é que tem coisa que não dá eu não fico aqui pra agradar torcida nenhuma eu tenho a minha própria opinião assim como eu desejo que você tenha a sua a minha opinião sobre o Corinthians e sobre esses jogadores é essa aqui tá não tô aqui pra biscoitar like não sou prostitutazinha de like entendeu não vou ficar lá lacrando no Twitter de mimimi tá bom o Corinthians é isso é democracia o Corinthians não tem lado A não tem lado B o Corinthians é democracia o Corinthians não é esquerdo o Corinthians não é de direita não adianta vir com esse papinho não entende da história do clube o Corinthians é democracia 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 o Corinthians não é do Lula o Corinthians não é do Bolsonaro o Corinthians é democracia você vai ver um monte de rato de esgoto que fede tanto no Twitter tanto em imprensa tentando colocar o Corinthians agora em um lado e utilizar o clube como palanque político pra se eleger pra ter likezinho porque tem as prostitutas de like minha opinião é essa o Corinthians mano você pode ter o seu lado o que for você pode torcer com a sua consciência tranquila não cai em pilha de rato tá bom o Corinthians é democracia o Corinthians é o time de um povo sempre foi e sempre vai ser abraço valeu boa noite até o próximo e é nóis essa semana aí deve ter mais vídeo tá bom tchau tchau